O ministro do meio ambiente, Sarney Filhos, chegou agora pela manhã em Cuiabá para uma reunião com o governo do estado e autoridades locais. A intenção é discutir medidas para reduzir os índices de desmatamento ilegal no estado, que ocupa a segunda posição no ranking, de acordo com dados do INPE. Essa vertente de combate ao desmatamento é uma vertente que precisa estar sempre com todos os órgãos, digamos assim, azeitados, todos os órgãos equipados. Não pode faltar dinheiro e não pode faltar a percepção de que o estado está presente. E isso faltou nos últimos dois anos. Nós tivemos a crise política, financeira, infelizmente os órgãos fiscalizadores estavam sem condições financeiras e muitas das vezes até para mandar um fiscal sem gasolina nos carros. Enfim, a situação estava bastante crítica e isso tudo chega a ponto. A percepção de desgoverno, tivemos também uma interpretação da reforma do Código Florestal, que passou uma impressão de que a ilegalidade poderia existir, já que sempre depois de um fato desse vem uma anistia, vem uma modificação na lei. Isso tudo contribuiu para que o desmatamento aumentasse aqui na Amazônia. O grande gargalo que nós temos que resolver é a questão do CAR, do cadastro ambiental, porque é impossível nós trabalharmos, avançarmos nessa discussão, se nós não tivermos tudo cadastrado, tudo muito bem organizado para que nós possamos saber o dono da propriedade, o que tem a área e também termos a informação dos recursos ambientais que tem nessa área. Nós estamos, através do setor do núcleo ambiental, trabalhando juntamente com a SEMA, juntamente com o governo do estado, juntamente com o Ministério do Ambiente, acompanhando nessas tratativas e buscando soluções para os problemas que nós temos aqui no nosso estado.